Oi gente, tudo bom? Eu nem sei porque eu começo gravando a introdução depois que eu já gravo o vídeo porque olha aqui o estado da pessoa, gente. Estou muito cansada. O vídeo de hoje, como diz aí no título, foi uma faxina, gente. Uma faxina brava. Fez uma faxina brava aqui na cozinha e também fiz almoço, né? Na verdade eu completei o almoço que já estava com algumas coisas prontas. Vocês vão conferir tudo durante o vídeo. E se você é novo aqui no canal, vai se inscrevendo, deixa o seu like se você gostar e vamos aí, ó, chegar aos 100 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês. Esse vídeo é uma collab com o canal Ana no Japão, que eu sempre trago aqui. E o canal dela é muito bom. Ela mora lá no Japão, mas ela é brasileira. Então ela conta um pouquinho da vida dela lá. E hoje também ela vai postar, né, pra vocês um vídeo de faxina também, né, pra vocês se inspirarem mais ainda. Com uma coisinha assim de comer, né, um lanchinho. E eu espero que vocês passem por lá e quem for daqui do canal pra lá, comenta eu vim do canal da Laís, tá bom? E é isso, bora pro vídeo. 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 Tchau, tchau. 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 Uma pausa na faxina para fazer o almoço, na verdade completar, né? Porque o arroz e o feijão já estavam prontos. Tinha uma cenoura refogada, então eu fui fazer batata onese, né? Cortei batata para misturar com maionese, que fica muito gostosa. E acompanha aí o passo a passo. Tchau. 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 E eu resolvi fazer peixe, né? Tinha tilápia aqui em casa, então eu parti em partes, né? Piquei em partes menores e temperei com limão. Limão aqui de casa mesmo, do pé que tem lá no quintal, né? Então eu coloquei limão, alho, né? Amassei o alho e também um pouquinho de sal. Tchau. 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 E eu empanei ele no fubá. Então eu passo bem, né? Pra pegar em todas as partes. E além de ficar sequinho, fica muito gostoso, gente. Como tinha cenoura refogada, eu aproveitei pra fazer uma farofinha bem simples. Só de ovo, cenoura e farinha, né? E farinha de mandioca. E ficou bem gostosinha. E o cardápio de hoje foi esse. Foi bem rapidinho de fazer, né? Arroz e feijão já estavam prontos, então eu fui almoçar pra depois continuar a faxina, né? Tchau. 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 like. Eu vou ficando por aqui. Um big beijo até o próximo vídeo e tchau!